É, amigos! Hoje começamos um guerra um pouco mais curto, porém, um guerra bem diferente. E bom, basicamente eu reuni uma carambada de pessoas aqui, que agora estão olhando o corpo do Uski, porque eles derrotaram o Uski, né? Pra fazermos um guerra de Jujutsu usando o novo mod de Jujutsu. Cara, esse guerra aqui é bem simples. Não é bem simples, né? É um mod que a gente nunca usou, então todo mundo vai estar aprendendo coisa muito nova e você já sai com uma cursa de técnica. Por exemplo, a minha cursa de técnica é do Mahito, então eu devo conseguir mexer no corpo das pessoas, talvez. Aqui a gente também tem um trocador em que ele troca esmeraldas por Skrulls, que você pode trocar sua cursa de técnica ou qualquer outra coisa que você pode conseguir pegar por aqui. Inicialmente, todos os participantes vão começar com 30 pães e 10 esmeraldas. E bom, depois disso, amigão, o PVP vai estar valendo solto. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer farm de esmeraldas, você pode fazer o que você quiser de esmeraldas. Porém, o jeito mais fácil provavelmente é derrotando players, porque todos vão ter esmeraldas. Tem no total de 60 esmeraldas pelo mapa. Cara, e por se tratar de um mod que eu não conheço, isso pra mim vai ser muito estranho e muito da hora ao mesmo tempo. Bom, e aí, tá todo mundo pronto pra esse novo guerra? Porque pela primeira vez eu acho que é uma guerra que tem... O que é que tem um trio ali? É, galera, amigos? Fala, patrão. Tá chegando perto de mim, tá chegando perto de mim, tô tendo uma ameaça. Felipe, tô chegando perto de mim. Ô, calma aí, você afasta, dois metros aqui, dois terebas de distância, tá? Ô, não chega perto não, não chega perto não, tá? Dois terebas de distância deles, tá? Dois terebas, não, terebas eu já não tô, não tô três blocos de distância, dois terebas é mais do que três? Dois terebas é muito mais do que três, um terebas já é um cinco. Caraca, tá gigantesco, capivara. Esse tempo que você ficou sem aparecer nos vídeos, você engordou bem, então? Não, eu nasci pra ser grande, eu sempre fui assim. Ah, entendi, pô. Oxe, por que o terebas tem um negócio chamado skill? Não te interessa o... Bom... Oxe, ô, Felipe, tá batendo tudo. Você tá me batendo por quê, rapaz? Peraí, tô achando suspeito esses caras aí, eu ainda. Peraí, primeiro, duas coisas. Felipe, você não é meu editor? Sim, mas agora... Por que você tá com eles? Eu fui contratado pelo Pablo, mano, como figurança. Cada trabalho é um trabalho, irmão. Ah, tá, entendi, tem vários trabalhos. Entendi, entendi. Tem como você parar de roubar a minha shulker? Você acha que me tá fácil assim? Se você puder, você pode parar de roubar a minha shulker? Tipo, se você puder mesmo. Pra trás dessa grade, mano. Tá fazendo nó de quê? Pra trás dessa grade, pra trás. E como que vocês derrubaram? Cadê o... Mano, vocês acabaram. O que aconteceu com o corpo do Lusk, mano? Vocês mataram o Lusk, velho. É isso que acontece, ele chega muito perto da gente, rapaz. É, não dá pra chegar muito perto do Pablo, não. Vai do Pablo, né, no caso. É, do Pablo. Ah, isso aí, meu Deus do Lusk, isso aí. Ó. Oxe. Ó, ia, ó. Cacete, vocês são fortes pra caramba. Caramba, vocês são fortes? Carinheta. Será que são? Vocês são... Samo, velho. Nós samo, nós samo. Samo? Samo, é. Ô, louco, Pablo. Dá uma escola pro seu pessoal aí, velho. Eu vou dar pra ele. Vem, Raio. Olá, Chará. Aí eu não tá nem ligando pra você, mano. Bom, é isso, então, né? Beleza, então. Novo guerra, né? Primeiro guerra aqui em segurança. Se o otário não dá valor. Não, não. Não, não. PPRT falou e disse. Mano, a questão é porque eles estão dentro da escola. E o bagulho é por onde eu... Tá namorando? Tô, tô namorando. Ah, mano, eu vou vazar daqui, tá ligado? Por se tratar de um modo novo, O que eu tenho que começar fazendo é estudar um pouco o mod e ter em mente que provavelmente eu vou precisar de uma espada ou de coisas do tipo pra derrotar maldições. Então, como que eu vou conseguir esses itens? Não sei. A minha técnica não é uma técnica fraca. Eu tenho a técnica do... Cara, do Marrito. É muito forte, por sinal. Quando eu abro o menu, por exemplo, eu vejo a minha fama, eu vejo a minha raça, que eu sou sorcery, eu vejo a minha família, eu vejo a minha trait, eu vejo a minha técnica. E, bom, o meu curse story, o meu physical power. Peguei, chefe. Cara, eu vou lutear a vila, que eu ganho mais que isso. Mano, eu não quero nem chegar perto de vocês aí. Vocês são estranhos. Vocês são esquisitos. Eita! Tá bom. Bom, eu sou... Teoricamente falando, eu não sou um sorcery, né? Se eu sou Marrito, eu não sou um sorcery. Então, talvez por isso esses bichos não me atacam. Por que eu não sou um sorcery? Vamos entrar no bom, né, no bom óbvio aí. Eu sou uma maldição. Eu sou uma maldição, mano. Não sou... Não tenho como ser sorcery. Eu tenho que depois dar uma olhada nos trocadores, igual esse trocador aqui de fazenda. Carvão por minério, cara. Já... Não, carvão por coisa. Já sei que vale muito a pena o quê? Eu pegar carvão. Incrivelmente esse modpack que a gente tá usando. Ele é o modpack mais pesado que eu já fiz na minha vida de Jutsu Kaisen. Ele conta com simplesmente uns 30 mods, velho. É sério. Ele é muito pesado. Eu não sei nem... E eu nunca joguei ele antes na minha vida. Eu não sei como é que vai ser isso aqui. Caraca, eles estão pegando coisa de pedra, velho. Eu não vou pegar nada enquanto eu não descobrir um bom trocador aqui. Se bobear, eu também posso achar até uma coisa além, né? Do que um trocador. E sim, achar um... Sei lá, um... Um ferreiro, talvez. Vê aqui como que é esse trocador. Ah, pô, esmeralda de novo por carvão, cara. Caraca, essa vila tá sedenta por carvão, mano. Eu vi... É o segundo que eu vejo. Isso aqui também é a mesma coisa. Zoado. Fiquei mal triste, zoado. Tá, eu vou aproveitar e fazer algumas coisas aqui, velho. A Tereba e Pabrex morreram. Provavelmente foram lutar contra alguma maldição, né? Muito provável. É o seguranças mais geniais que eu posso ver na fase da terra. Socorro! Cara, só pode estar brincando, velho. A irmã do Tereba tá me seguindo. O quê? Ah, deve ser alguma coisa bem feia. Cara, eu vou começar fazendo um kit full pedra. Eu acho que é o necessário pra vocês verem todas as séries, né? Quando você não conhece sobre o mod, porque vai ser o caso aqui. E até eu evoluir, eu vou ter que fazer um kit full pedra. Tem uma coisa que seria muito mais interessante de fazer do que seria minerar. Pegar, tipo, muito carvão, tá ligado? Tipo, muito, muito carvão mesmo e depois ir trocar tudo. Eu ia ficar milionário. Porque comida eu já não vou ter esse problema. Eu ia ficar forte muito no início, usando só do trocador. Que é uma estratégia muito boa pra fazer no Guerra, velho. Mas, bom, tipo, eu só aguento contra uma maldição, antes de mais umas que eu já vi por aqui andando. Porque se for grade muito alta, não vai ter como, né? Não, aqui também não tem maldição. Cara, onde é que eu tinha visto maldição? Eu tinha visto maldição dentro de alguma casa, eu tenho certeza. E ela tava toda travada. Opa, peraí, na direita eu acho que tem uma maldição. Tem, não só uma, mas tem duas. Caraca, mas são duas ricas, não tem nada a ver com o que eu quero. Por que tem duas ricas ali, velho? Tá, beleza, tem umas maldições paradas aqui. Talvez sejam elas que eu posso derrotar de início e ficar forte, né? Tem essa chance. Ah, virou... Opa, virou um humano transfigurado! Todas vão virar um humano... Caraca, isso aqui foi um raio roxo. Isso aqui definitivamente foi um raio roxo. Cara, viraram um humano transfigurado. Opa, e aí? Isso aqui por acaso foi um raio roxo? E aí, né? Não, é o ataque da rica, mas... Ah, tá. Então isso foi teu. Elas não trabalham, sabe? Eu tenho duas, por algum motivo, misterioso. Ah, então... E nenhuma das duas faz nada. Então as duas ricas que eu tava vendo eram suas. É. Não sei porquê. E elas não atacam ninguém também. Ah, legal, olha só. O que é isso? Me transfigurou? Eu acho que eu fiz dois humanos transfigurados. A gente ganhou o título... A gente ganhou o título de Best Friend Forever? Foi pra você o título também? Foi pra tu. Ah, é quando você ganhou um animal. Foi pra mim, né? É como se fosse um lobinho. Sim, sim, exatamente. Que da hora. E eu posso voltar eles pra carta. Por enquanto tá bem suave. Calma aí, eu vou tentar jogar meus... Eu queria jogar meus bichinhos pra bater em alguma coisa, mano. Só que eu não entendi como é que eles funcionam. Eles são bem burros, mano. É, talvez você tem que dar um hit primeiro em alguma coisa pra ver se eles trabalham. É, não quis não. Preguiçoso, né? Eu tenho que descobrir como é que joga esse mod, cara. O básico que eu descobri agora é como... Também, a gente joga a mesma coisa. Fica só andando por aí. Então, o básico que eu descobri agora é como que eu posso... Opa! Talvez isso aqui seja alguma coisa. Um sinal, sei lá. Deixa eu ver. Caraca, tem que matar tudo. Cara, esse mod de Jujutsu é muito diferente, velho. Tem vários, cuidado. Calma aí, tá na hora do meu amigo aqui trabalhar, velho. Ah, ele briga. Ah, ele briga. Dropa um item. Ele briga. Vindo atrás de você. Mas o humano transfigurado é uma aposta. É, eu acho que o nosso soco é mais forte que a espada, viu? Porque a gente tem energia maldiçoada no soco. Cara, acabei de acertar alguma coisa aí, não sei o que foi. É, de fato, a energia maldiçoada vem no soco. Caraca, eu sou... Cuidado que tem uma maldição mais forte ali vindo na sacada. Sim, eu tô vendo. Cara, esse mod é muito confuso, velho. É? Podia ter um guia, né? Sim, ele é extremamente confuso. Ganhei alguma coisa aqui. É, uma caminhazinha de... É, então. Não, é porque... Pra mim, eu acho que funciona um pouco diferente isso, né? Nossa, eu vou... Caraca, peguei grade. Ah, legal. Nossa. Mano, agora eu tô muito bizarro. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Ah, minha vida aumentou depois que eu morri. Cara, eu fiquei muito bizarro. Do nada, eu fiquei, tipo... Sem enxergar nada. Ficou tudo muito estranho. Será que isso acontece com o cara... E aí, de boa, Usky? Aprendeu alguma coisa sobre o mod? Pô, até então não. Mas, então sim. Então, eu peguei grade. E aí, vai para a Sorcerer. Que? Não, a gente não faz pra virar travesseiro. Então, eu só fui matando maldição, velho. Pergunta, você tem quanto de físico no status, no menu? Tenho a menor noção, amigão. Calma aí, já olho. Beleza. Cara, olha o tanto de merdinha disso aqui que eu tenho, que eu não sei pra que serve. Cara, eu tenho quatro de físico. Quatro? Você vai dar mais dana no soco do que na espada de pedra, tá? As maldições. Certeza? Aham. Posso testar, então. Cara, as maldições são bem burrinhas, velho. Tipo, muito burrinhas. Caraca, elas são realmente muito fracas aí pra mim agora. Aquilo que você disse tinha razão. Uau! Ah, tamo começando a brincar aqui. Caraca, tamo começando a dar uma brincadinha aqui. Tô vendo que eu realmente sou um pouco forte. Só que é bem demorado os meus ataques saírem, tá? Muito demorados. Oh, que foda! Eu não preciso derrotar o bicho, eu posso só alterar o DNA dele? Caraca, isso é da hora, hein? E se eu tentar alterar o DNA de novo do bicho? Caraca, isso é massa! Eu não preciso de literalmente derrotar o bicho, eu posso só alterar o DNA dele e dane-se. Legal. Será que eu consigo alterar o DNA de mais algum bicho aqui? Deixa eu ver. E aí, galera? Eu quero muito alterar o DNA de vocês, sabe? Ah, alterei o DNA de alguma coisa aqui, mano. Não, de fato, um alterou o DNA e sumiu. Isso é pra todo mob, será? Cara, já precisou derrotar o Creeper e virar um humano transfigurado? Não. Seria mídia. Eu ia ter uma gangue de humano transfigurado. Cara, esse aqui é um dos mods mais difíceis que eu joguei na minha vida, sério. Ele é bem diferente, mas se eu conseguir esmeraldas, eu acho que consigo descobrir alguma coisa que eu posso ficar forte. Que massa! Pô, é legal ser marrito até, hein? Pô, se você fizer isso com o meu Duel Pablo, você tá ferrado, tá? Com ser o quê? Você entendeu muito bem. Você tava ameaçando, mano? Você acabou de morrer pra mim, velho. Eu não tô te ameaçando, eu tô te avisando. Se você ver com uma ameaça, você tá ferrado. Se eu ver com uma ameaça, eu tô ferrado, mas... Olha lá, ele tá falando, né? Você entendeu muito bem. Nossa, você é a Nobara. Sério? É, acho que deu pra entender que eu sou a Nobara, né? Já se lembra o que acontece, né? Que eu sou a Nobara... Sai daqui, cara. Se orienta, se orienta a sua caminhada. A impressão minha, a gente tá dentro de um domínio. Eu também tô achando que ele domina uma impressão minha ou esse cara fez um... Tá falando mal do Pablo aqui, ô... Olha, ele fez um... Esse cara fez uma barreira? Mano, não é nem isso. Olha isso aqui que ele fez. Essa mergina. Ele falou que não tem ninguém que é o Pabllo. Ele tá fazendo o boneco de palha. Vem pelo outro lado, contorna. Ah, tá. Cara, eu acho que qualquer patch não tá funcionando não, né? Porque a Rica também não faz nada. Não sei. Só sei que, bom... Olha, olha, olha o papo deles aqui, ô, de Pablo. Só sei que tem três estranhos aqui. Eles são bem três estranhos. Eu posso bater neles? Eu posso bater... Eles não botei em mim? Quanto que eles estão pagando? Acaba com ele. Acaba com ele, Felipe. Corre, Felipe. Corre, Felipe. Ué? Tá tentando me acertar, mano? Oxi, o que que é isso? O que é isso? É o azul. É o azul. O deles é Gojou? Ah, um deles é Gojou, mano. É isso aí mesmo, Xará. Se orienta, mano. Já viu com quem você tá mexendo, né? Um já foi. Caraca, morreu ainda. Eu vou, mas eu volto. E não, não é o azul. Ah, o bom é isso aqui. Não, é que não era o azul. Isso, é o azul sim, velho. Não é... Eu tô com medo. O que que é isso? É o azul? Não é, porque eu só tenho jaco. Mano, mas... É o Gravidade, então? Gravidade, talvez? Vai, Rica. Vai, Rica. Caraca, que bizarro. Mas você tem o cérebro? Você vira o cérebro? Tchau. Mas vocês não veem, ó. Tô ruimzinho. É isso aí mesmo que você vê isso de segurança. Isso foi eu virar no cérebro. Isso foi fazer eu virar no cérebro. Cara, isso foi a coisa mais bizarra da minha vida, velho. Isso dá pra decretar eu como ganhador aqui? Cadê o cérebro? Cadê o cérebro? Ele não vira, ele mata tudo e mata a pessoa e hitkill quando ele vira o cérebro, mano. Caraca, ele roube um pouco? Não, não, não faz, não. Vai sim, vai sim. Vai sim, mostra pra ele como avisar pra não chegar perto do trio o bandido, mano. Meu Deus, cara. Eu vou vazar que eu tenho que aprender sobre o mod. Cara, eu tenho muito o que aprender sobre o mod, velho. Muito, muito. Eu tenho muito o que aprender sobre o mod, velho. Muito, 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 mesmo. Cara, esse mod ele é bem perplexozinho, velho. Ele não é tão fácil quanto parece. E as maldições são bem bot, tipo, são bem ruins mesmo, olha só. Elas são bem ruins. Tipo, no Jujutsu, do Jujutsu Craft normal que eu tô acostumado. O legal é que ele é o Kenjaku, ele consegue assumir o corpo de alguém, cara. Se ele assumisse o do Gojo, será que ele não ficaria... Tá de brincadeira, né, velho? Tá todo mundo me focando. E o pior é que eu nem tava tomando dano pro bicho, tava tomando dano pros esqueletos, talvez, velho. E muito dano, tá? Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar um lugar pra minerar. Vou minerar e vou pegar alguns minérios pra ver se eu troco a minha técnica, porque... Mesmo ela parecendo ser muito boa, eu não entendi bolufas dela. Parece ser boa, mas eu não entendi nada. Cara, então tudo que eu tenho que pegar aqui vai ser alguns carvões, tá ligado? E tá ótimo. Se eu conseguir acumular carvão aqui, eu vou lá e troco tudo com o villager. Tá, então basicamente, depois de minerar um pouco, eu descobri que... É... Cara, eu tenho que trocar a minha técnica, porque realmente eu sou muito burro e não sei como usá-la. Mas eu passei um bom tempo minerando, tá ligado? Esse é o lado legal, porque eu peguei muito carvão. Cara, agora eu só teria de achar o villager de troca. Carvão eu tenho de monte. Eu só preciso agora do villager de troca pra eu fazer as trocas que são necessárias, né? E até agora eu não entendi... Tipo assim, eu não... Eu não entendi pra que servem esses meus humanos amaldiçoados, velho. Eles são muito bostas. Eu coloco eles no show, não serve de merda nenhuma. Não ataca ninguém, não faz bosta nenhuma. Não serve de nada. Eu só consigo guardar eles no bolso de volta. Não serve nem de comida, porque esse serviço de comida pelo menos seria bom. Porque o Marito come essa merda. E eu nem consigo comer essa bosta de bicho. Então, mano, eles são bem inúteis mesmo. Tipo, muito inúteis. Esses humanos transfigurados são as coisas mais inúteis que eu já vi na minha vida até então no mod, velho. Não ataca ninguém, não faz nada. É tipo, tá ali na vida mansa. Se eu boto no chão, não mudo em merda nenhuma. Tipo, é um bicho mais inútil que eu já vi na fase da Terra, velho. Eu já vi coisa inútil, mas isso aqui é a coisa mais inútil que eu já vi na minha vida. Enquanto eu faço isso, eu procuro a merda de um villager de troca. Esse aqui troca livro, né? É, um villager de livro. Cara, quando eu soluciono um problema, eu consigo achar outro, né? Aí. Caraca, de fato, quando eu soluciono um problema, eu consigo achar outro. Se eu sobrasse, eu tinha pego linha, velho. Aí, detalhe, agora as maldições me atacam. Motivo, não sei. Acho que é porque eu virei sorcerer. Mas agora, tipo, spawna muito... Mano, esse bagulho... O fato é, spawna muita maldição e as maldições te atacam. Elas são todas duras, pelo menos. Demora um pouco tempo pra você achar uma delas. Mas elas são muito duras e elas te atacam, mano, sem... Caraca, sem dó. Ó, isso que eu queria dizer. Caraca, de fato, elas te atacam sem dó. Deixa eu pegar isso aqui também, velho. Bom, eu não tenho nenhum nome, tá louco? De graça? Tem já só na testa. Será que tem mais? Ah, tem mais pão. E frasco, tch.p. É, eu vou conseguir drogar de cursor, de fato. É que eu cansei de ser essa merda que eu sou o cacete, velho. O bicho tá me atacando de graça, de novo, mano. Eu cansei de ser essa merda que eu sou aqui porque eu não sei usar o poder, velho. Vou morrer pra esse bicho. Um grande macacão. Eu cansei de ser essa merda porque eu não sei usar o poder, velho. Tipo, eu consegui derrotar a maldição? Consegui, mas tudo que eu consegui fazer até agora foi no meu soco. Eu não fiz nada além de usar o meu soco, velho. Tipo, eu só dou só o soquinho. Agora, meu bagulho de trocar o DNA, qualquer outra técnica minha, qualquer coisa, eu não sei usar. Nem expansão de domínio eu tenho. Nossa, tá brincando. É sério que eu achei um desse? Agora, nessa altura do campeonato. Pô, eu vou tentar trocar minha técnica antes de mais nada, velho. Depois eu vejo o que eu faço. Se eu conseguir pegar alguma técnica boa já, depois eu foco em trocar a família, depois eu foco em trocar outras coisas também. Porque tá todo mundo muito perdido, isso é um fato. Não foi isso aqui, ferrou, né? Vou pegar também um... Um de raça, mano. Eu quero trocar minha raça. Deixa eu ir pra dentro de um lugar pra nada me atacar e não ter o risco de eu morrer do nada também. Mano, de fato, não importa onde eu esteja, a maldição brota do chão. Deixa eu ver o segundo andar, talvez. Talvez o segundo andar tenha menos, né? Tá, beleza. Tem, mas dane-se. Que merda aconteceu aqui, mano? Eu morri. Eu nem dei erro na raça. Caraca, tô com speed alta pra cacete. Eita. Calma aí, pô. Tenho que saber o que eu sou. Caramba, que foda. Por isso que estourou. Eu tenho Heavy Restriction. Cacete. E agora não eu rolo da raça? Sei lá o que mudou nessa merda. Cacete, eu tenho Heavy Restriction. Calma aí. O que isso aqui faz? Nossa, que foda. Deu dano nenhum. Caramba, eu roletei a raça. Falar a verdade, eu roletei o curso. Olha isso aqui. Olha bem, olha bem. Não, que sucuna, mano. Eu sou Toji. Fala a verdade, eu sou Zeninha. Eu copio uma técnica, só que eu não sei como eu descopio agora. Não, não. Eu virei o... O jogo. Cacete, o que isso faz? Eu fiquei cego. Mano, que foda. Caramba, que da hora. Isso aqui faz o quê? Deixa eu ver. Caramba. Deu dano. Tu tem... Pegou trait? Já chegou a pegar uma trait? Mano, a minha trait é Heavy Restriction, velho. Ah, é, porque você é o Toji, né? É. Aí você deve ganhar uma fã de buff. A minha... Eu... Eu peguei uma também. Dei sorte. Mano, você falou dá, eu sabia? Não vai dar tanto dano. Agora deu bastante dano. Não sei o quê, parece que você critou, não sei. Mano, eu não sei também como é que isso aqui funciona, mas é muito irado, velho. Ô, se eu conseguir juntar umas esmeraldas agora, eu consegui comprar uma espada muito foda. A do Gojo, né? É, e do Gojo não, né? Do Toji mesmo. Cara, finalmente agora eu tenho algum ataque, tá ligado? E eu esturo. O problema é que tem a opção lá que tem ataque, né? Que a gente parece papel pra elas. Sim, acabei de encontrar uma aqui embaixo. Ela não me mata mais em hit kill. Nem eu, mas... Nossa, muito forte. É, diferente ela mesmo. Tipo, mesmo eu tendo muito dano. Esse negócio é bem cego. E é, o hit parece bem área. É muito em área. Caraca, eu dou a hit em área em tudo que eu encontro, velho. Cara, eu tenho que aprender a jogar com isso, porque parece ser muito bom pra farmar inicialmente. Ah, tá ouvindo um great special. É, tu pega uma espadinha melhor. Ó, mais uma outra só. Cadê os patetas lá? Eu queria enfrentar eles agora. Com isso aqui, mano. Eu vi eles andando por aí, né? Tava um de Kenjaco lá, um tacava longe. Eu não sei. Eu copia uma técnica deles falando isso. Ah, sim. Ô, com isso aqui eu arrebentaria qualquer um, mano, deles, eu acho. A culpa foi minha, mano. Bota na minha, assim. Eu queria achar eles, velho. Eu vou procurar eles. Eu quero ver o que isso aqui faz. Cara, o Toji parece ser bem legal. Toji não, né? Mac, tanto faz. É, parece ser bem legal, mano. Quando eu tiver uma espada decente na mão, deixa eu ver meu dano. Eu não tenho boost de força, aparentemente. Não sei se eu tenho ou não mesmo. Quando eu seguro, é isso que eu viro a outra. Tá ligado? Eu percebi isso. Tem skills minhas que eu seguro que viram outras. E o dano é bem alto até. Cara, olha isso. Isso aqui é muito foda. Cara, ele é forte até. Eu só não sei como é que... Mano, isso foi meu jump? Caraca! Nossa, eu sou um monstro da corrida. Opa, e você? Mano, eu poderia vir pro meu arsenal, né? Vim de uma... Sei lá, alguma coisa... Sei lá, uma faca, talvez. Imagina. Olha lá, quando eu seguro é muito GG, véi. Eu pulo em cima do bicho. Isso é muito bom. Se eu comer isso aqui, o que muda na minha vida? Que agora eu sou o Toji. Ah, comigo não acontece nada. Eu posso comer livremente. Como se fosse uma comida. Cara, pô, eu peguei algo diferente, véi. Bem diferente. Legal até. Cara, o que significa isso aqui, véi? Opa, opa, opa. Lugar secreto, irmão. Lugar secreto. Lugar secreto, cara. Vocês criaram uma passagem secreta, é sério. Uma base secreta com direito a farm e tudo. Calma aí, longe, longe. Mano, se liga, olha só. Ô, calma aí, calma aí, calma aí. Legal, né? Da hora, né? Mano, eu tô parado. É, eu tô ligado. É o infinito? O que é isso? Não, não, nada a ver. Algum problema aí? Eu tenho a... Muito problema aqui, amigão. Muito problema. Eu tenho a restrição, Celeste. Olha aí. Entendeu? Caramba, reforça, reforça. Eu não vou matar vocês não, só quero entender o que merda tá acontecendo aqui. Mano, aqui é um lugar super secreto pra farmar. Sim, farmar. Caraca, eu não fui ver se ele não me deu nada de dano. Ô, calma, 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 vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Vai pra trás, chega perto do Pablo. Tem filtrado aqui, vai pra trás, vai pra trás. Pode fazer o que quiser comigo, pode fazer o que quiser comigo, mas com o Pablo não. Cara, eu não vou atacar nenhum de vocês, mas por que vocês estão segurando esse cara, velho? Galera, ele é um prodigio, mano. Ele não gojou, velho. Você vai entender ainda. A partícula azul em volta dele? Deixa eu ver. Desce, Pablo. Não deixa ele vir, não deixa ele vir, cara. Desce, fica aí. Não, eu não vou deixar ele vir não aqui, mano. Aqui tá proibido, mano. Calma aí, calma aí. Volte depois da obra. Não sei se você percebeu pela estampa aqui, mas não tá pronto. Entendi, cara. Beleza, eu volto sim depois da obra. Eu vou aproveitar o tempo pra prender um pouco mais. E volte preparado, hein, porque vai ser dois subordinados e o Super Pablão. Exatamente, mano. Porque eu tava me ensinando na autodefesa pra esse maninha aí, mano. Tá bom, cara. Beleza. Eu só não vou pra cima de vocês agora, porque nem eu sei como jogo o mod, né? Eu acho que nem vocês. E você é medroso, mano. Você é medroso, velho. Isso nem me dá dano mais. Sabia? Aí, matei um. Opa, teleportei em você. E aí, tudo bem? Eu não sei como que eu fiz isso, só sei que eu te matei e teleportei em você. E aí, de boa? Tudo bem, como você tá? Eu tô bem, né? Você tá falando que eu era medroso até agora? O que aconteceu? Cara, eu prefiro nadar na lava do que falar com você. Ah, tá. Entendi. Você tem Fire Resist. Se eu conseguir nadar na lava. É verdade, né? Eu troquei minha maldição e eu gastei minhas esmeraldas. Ah, legal. Você é o... Nem dá dano, mano. Eu sei que eu dá dano. Isso é o que você pensa, mano. Por que você me deixou assim, mano? Por que você não deixou nada, velho? Porque eu sou foda. Eita. Você é? Eu sou insano. Eu sobrevivo na lava. Eu pulo ao redor. Eu sou insano. Cara, você é um cocô, mano. Você não é nada insano. Eu sou muito insano. Olha aí. Eu sou foda. Eu sou insano ali. Eu posso te matar de novo se eu quiser. Reindico isso, velho. Reindico. Bom, pode deixar em paz que eu tenho uma base pra construir. Demorou? Vai lá, pô. Eu vou descobrir como eu jogo morte. Depois eu vou lá na base de vocês visitar ela. Você não vai fazer nada. E você nem vem fazer qualquer coisa, ó. Eu aproximo, não. Sai daqui. Você é feio, mano. Você aproxima, não. Volta pra lá, velho. Isso. Vai correndo, velho. Eu aproximo você, xará. Corre, corre, corre. Que você não aguenta contra mim, não. Vai, corre. Vai ficar assim por muito tempo, não. Vai, corre. Por favor, você tá ferrado, tá, seu bobão? Nossa senhora. Consegue sair daí, amigo? Óbvio que eu consigo, mano. Sai daqui, seu cocô. Dá uma corridinha aí, vai, mano. Sai fora, velho. Você tá muito feio. Sai, 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 sai. Se ficar aqui, eu vou matar, hein. Aqui é a minha área, mano. Vai pra lá, mano. Se ficar aqui. Eu não vou tomar daqui, não, ô bobão. Ih! O quê? Sai daqui, mano. Deixa eu ir lá com meus amigos. Então vai, cara. Então sai daqui de perto de mim, mano. Eu falei pra não mexer comigo, mano. Mano, eu tenho muito que aprender a jogar isso aqui. Eu acho que eu peguei algo muito bom. Eu não sei do nível de força que eu tenho. Eu acho. Eu acho, pelo menos, que eu não sei do nível de força que eu tenho. Porque, cara, parece muito forte. Muito, muito forte. Só tem que subir agora meu Physical Power e meu Curse Power. Nem adianta, né? Que eu não tenho boss nenhum. Mas meu Physical Power e é isso, né? Que eu acho que eu fico bonzão, provavelmente. A questão é, como que ergue essa bomba pra ficar forte? Que eu não sei.